as ideias de RPG que mais voam em todas as direções vem ter conosco hoje vamos falar sobre os videogames ou videojogos e acho que aquelas ideias aquelas inspirações aquelas mecânicas aquelas devolucões e aquelas evoluções que nós podemos tirar dos videojogos dos videogames e passarmos para os role-playing games e se quiser podemos falar exatamente o contrário que é que podíamos aproveitar a melhor dos role-playing games, dos RPGs e passarmos para os jogos eletrónicos hoje, e vou contar a partir do meu lado esquerdo para o direito temos o Ricardo Tavares do podcast do podcast Jogador-Segador e ao meu lado temos o Marcos Silva do Mais RPG Olá! Olá, João! Você não tinha mais ninguém para convidar e me chamou obrigado poder e já chamou daqui sempre ao serviço da nave ludonáutica eu já joguei eu já joguei videogames, eu posso estar aqui desde que tenha jogado pelo menos um já pode vir eu tenho um telemóvel, por isso é verdade tínhamos um outro convidado mas a nave dele se perdeu no caminho éramos para ter a participação do Ronaldo do The Be Old Studios que são os responsáveis por um jogo de muitos e para os tebos eu não sei se já chegou ao PC acho que entretanto vai chegar ao PC que é o Knights of Pen and Paper que é basicamente um jogo muito pixelizado, retro-lope school, velhas colas em como tu basicamente és, tens um mestre de jogo à tua frente e és um conjunto de aventureiros com roupas normais mas com classes e arquetipos dos aventureiros normal de fantasia a jogar de um jogo de fantasia e é super engraçado não sei se já algum de vocês experimentou eu acho que o Marcos já experimentou, não sei se o Ricardo já experimentou eu já vi que ele é para Android, já estive a ver mas ainda não... ainda não vi eu só não jogo mais porque a minha esposa não deixa ela toma o meu tablet enquanto eu estava assim no nível 6 ela estava já no 14 dos personagens ela joga sempre melhor que eu eu devia ter chamado ela inclusive porque ela sempre joga videogame melhor que eu ela me socorre quando eu não consigo passar de uma fase, de um desafio eu chamo e aí ela vem jogar eu gosto muito do humor que quebra a quarta parede do jogo porque basicamente nós vemos mesmo assim a mesa do mestre de jogo à frente a dizer aquele discurso meio meio gonzomeio no gozo realmente não é assim meio cómico de como é que as coisas são nas mesas assim com menos pretensões a emulação do cenário e tudo mais e é muito engraçado basicamente há alguns NPCs que aparecem e os próprios jogadores dizem então mas aquele miúdo não é o mesmo que estava em apuros no outro lado vão mandando assim é por acaso engraçado bem o há bocado marcos quando nós estávamos aqui antes do do programa de emissão em direita à prontada mas isto aqui do stream funciona mesmo pronto é assim já temos muitos de gente aqui dizer é pessoal desde o coxiz o Bruno, o Diego coxiz o Jon Bojeia e o Chicago Fabián está toda a gente a dizer olá olá pessoal tudo bem? Olá pessoal eu não vejo nada aqui eu também não estou a ver nada e me enganaram bom então o que é que vocês acham? acham que há mesmo coisas que nós podemos aproveitar dos videogames, dos videojogos e passar para os RPGs é que por acaso o interessante é que os RPGs de mesa de início influenciaram bastante indústria dos videojogos e todos os que são os chamados agora de rpgs de computador os CRPGs são muito inspirados nos rpgs de mesa para alguma razão, não é? vocês acham que além desta extraordinidade dos rpgs nos jogos de computador acham que ainda há coisas que podíamos trazer mais para os rpgs, será que vale a pena? que não? nós achamos que não que não vale a pena tchau pessoal tchau tchau acho que esta está a ficar velha se nós fizermos certeza com alguém como eu disse uma vez, com alguém na antártida do universo dos botes não está agora a dizer sim bem, cara eu acho que tem muita coisa em comum a começar pelo público que as pessoas que criaram que tanto que criaram os jogos depois uma geração nova de criadores de jogos de rpg já jogavam rpg também e nesse mesmo meio você vê que eles saíram dali para desenvolver jogos de videogame e levaram essa coisa dali eles jogavam rpg aquela difusão que teve do D&D na época ele é muito fluente o D&D nesse sentido culturalmente e esse era o mesmo pessoal que estava ali e você vê que se há ideias e aspectos daquele jogo daquela experiência foram se espalhando naturalmente para outras para outras mídias sim sim eu também acho que sim que é uma forma que o os os videojogos arranjaram sempre formas de experimentar num novo meio aquilo que já se conseguia fazer e mesmo e não se continua a fazer isso a todos os níveis de trazer para os videojogos ideias de de livros de jogos de jogos cartas e dos RPGs também e também se nota que além disso em em vários jogos é possível ver como os os a forma como as histórias e as personagens estão desenvolvidas mostram que quem criei esses jogos muitas vezes inspiram-se jogando o rpg como é o caso da da bairro é com o baldesgate com uma 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 no desenvolvimento das personagens tu consegues notar de facto percebes que aquela equipa que faz jogos em part-time nos também jogam RPGs e que da ideia que este caso está a ver ali são as peças por eles com que os jogaram isso é muito muito espetacular os julio machuera o carro da saia coteripou após o entretanto modem e a pressão v também doméstico de janeiro v os índices são super desenvolvidos isto são muito fontes e depois calhar pronto e depois nós em conversa são muito fonte de conflito ou seja, tu vê-se quem criou aqueles NPCs no jogo de computador pensou como é que se calhar poderia colocar numa situação mais dinâmica claro que ele está limitado mesmo com logaritmos de programação de inteligência artificial não se consegue fazer aquilo que a gente consegue fazer na mesa de jogo podemos interagir em tempo real e pensar em nível das ideias e do significado e de narrativa e tudo mais mas vê-se que a pessoa pensou efetivamente eu estava a comentar-os com o Julio que há um jogo que eu estou a jogar agora que é o Skyrim e sim eu sou agora que estou a jogar o Skyrim e por exemplo há uma uma história que tem NPCs inclusive são dois co-tacente e eles estão mesmo a querer me envolver conflito entre colegas e todos eu não quero assistir porque é porque se eu vou meter no meio do conflito eu tenho que decidir e ficar bem com toda a gente então eu sou uma grande fonte de conflito até interpersonais envolveu-se em tudo os pcs por acaso isso é engraçado e a maioria deles mas aí estamos estamos os dois quer dizer os RPGs e os videojogos aí estamos a trabalhar exatamente sobre as mesmas coisas sobra-me sobre a criação personagens sobre criação de conflitos o que é que faz com a passagem é interessante que tem uma motivação que te faça sentir parte desse mundo e que tu se interesse que essa personagem é é brosinho não tu podias conhecer ela ao passar na rua que ela podia ser alguém na na realidade e se tanto acontece se calhar até na maior parte das vezes são muito melhor os NPCs que estão nos RPGs do que na maior parte dos videogames como como seria de esperar quer dizer porque nós nós não temos os gráficos e espetaculares e os são e a música e um processador então para fazer as contas todas mas mas eles o motor da imaginação que era exatamente a nossa imaginação e por isso temos personagens que queremos seja o melhor possível para nós não é constantemente além do mais o estúdio de criação de jogos têm anos e antes de preparação daquilo jogo ou que nem toda a gente numa só de RPG ou numa campanha de RPG tem para eles têm mesmo anos de preparação desenvolvimento e aliás eu acho que estamos tão mal habituados nos jogos de computador quando notamos que essa caracterização não é muito boa que achamos facilmente e dizemos que os personagens não têm muita interatividade ou vê-se mesmo que são personagens do jogo de computador do videogame e reparamos logo nisso vê-se que temos que ter logo ali uma boa caracterização porque é um produto que queremos consumir também como espectadores e como leitores e como jogadores e tudo mais sim sim eu acho que a primeira coisa assim vai cair num dos pontos que nós estávamos discutindo na outra semana é que na coisa primordial que eles vão ter em comum que tanto o RPG quanto os videogames são jogos né tanto quanto o xadrez e as outras coisas mesmo que as pessoas tendam a não querer comparar mas não, eles são jogos lá no cerne inicial ali quando o pessoal está criando ali no momento inicial ali no gênesis da coisa não é muito diferente as ideias vão passar por um processo muito parecido ali no início de se criar independente de se o videogame vai parecer ou não com o RPG de se ele vai ter personagens e NPCs no início antes de tudo isso acho que o processo é bem semelhante assim acho que não é muito diferente não então eu vou precisar de sair durante um minuto já vem ok ok o Ricardo vai jogar e beijar e já vi então vamos continuar a falar ok, falámos um bocadinho de influências das histórias e por acaso uma coisa que eu estou farto de comentar pelo menos para quem me quiser ouvir é a ideia de que podemos adaptar mais dos jogos de computador não é necessariamente aquela ideia da narrativa do jogo computador por exemplo eu hoje fui ver o óbito não vou falar nada sobre o óbito para quem não viu não o barco não se afunda no fim contra o aspecto ah isto é uma piada por causa de contarem os filhos ah dos filmes mas uma das críticas que fazem ao óbito é ser demasiado por si com um videojogo com videogame diz ah é mesmo como se fosse um filme de videogame o que é uma crítica um bocado exagerada que já vem desde a altura do avatar então o que é que nessa narrativa dos jogos de computador que são estas narrativas tipo cinemáticas no que é que se pode aproveitar ou até será que será que e eu já perdi minha linha de tensa mas ficar não pode ir à casa de bem está complicado não dá força sim ah sim não é só a questão de adaptarmos estas narrativas cinemáticas gigantescas como por exemplo como por exemplo o 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 ele por exemplo, esse tipo de metânicas, esse tipo de ideias sim, no fundo é aproveitar a arquétipos que já estão treinados é porque é uma coisa que, que os que os jogos computador conseguem vídeo-jogos em geral fazer é facilmente põe de forma acessível a muita gente para de forma repetida fazerem sempre as mesmas coisas e aí habituaram-se àqueles àqueles processos e àquelas mecânicas e por isso o sinônimo não tem aproveitou-se ao que as outras pessoas tinham de de familiar a arco o hoje por exemplo vi que o ano no no twitter o dano solas que é um salto nos arcos autores dos jogos diz que o o que dizia é suger quem em todos os jogos por mais estranhos que sejam se coloque sempre algo familiar e ainda mais é assim no caso jonesa andragas no fundo eles olham para as pessoas a quem vão vender estes jogos e não tem mal nenhum entende tentarem por algo que elas reconheçam até a nível mecânico é que o que está mais até é é é os com os alunos do do lado da parte daquele tempinho e o poder tem de ter mais ou menos para ficar disponível e que ela adaptaram a uma a mãe a estrutura do do encontro com ele o what will e o encounter power e o daily que isso também acho que funciona bem para o jogo é eu não consigo perceber a diferença assim entre eles assim cara eu acho tudo muito é muito igual assim eu vejo os jogos fazendo isso que os jogos de videogame que Ricardo fala aproveitando mecânica já conhecida de outros jogos para pessoas que são jogadores né mais mais hard e tudo mais mas eu vejo acontecendo a mesma coisa no no nos RPGs você aproveita a mecânica e o jeito do jogo como de D&D e outros jogadores já vão estar mais habituados com aquilo ali e por outro lado também vejo nos jogos de RPG você trazendo mecânicas mais simples mas que consigam atrair um público diferenciado ou maior como no caso de fiasco que você mostra para qualquer pessoa muito rápido e nos videogames eu vejo você trazendo o i que consegue fazer uma coisa super parecida assim também que é super acessível super simples você olha aquilo rapidamente você vai conseguir aprender a jogar muito dificilmente alguém que não jogue muito muito videogame vai sei lá minha tiazinha velhinha que mora lá no interior da Paraíba se eu der o Playstation aí vê aquele controle aquela linguagem é muito tudo muito complexo né é uma barreira muito grande para linguagem para você conseguir ultrapassar se você chegar com o i é muito simples tudo né apesar que agora eles estão dando na questão da simplicidade eles estão dando um passo para trás né estão trazendo um controle novo sem fio ultra hiper que não sei o que que eu não sei no que vai dar lembrar exato mas não foi com o índio que eu perdi a capacita passagem eu dei um jogo e eu sou o jogo e ficou até frustrada com os comandos e tudo mais é mas é mas é mas não apesar disso acho que é é de atuar não estar aqui primeira coisa que as empresas podem aprender com com os videojogos é nos videojogos ninguém leu manual de instruções eu acho que isso é a principal a coisa mais incrível que eu mais queria quando eu penso em fazer um jogo é isso cara você aprende enquanto você já está jogando ninguém para pra não vamos gastar uns dias lendo isso aqui pra jogar depois de amanhã exatamente sim é justamente a ideia que ajudaria muito também quero os RPGs quero os jogos tabuleiro e já há jogos tabuleiro que fazem isso e não há assim tantos RPGs que também façam isso que é arranjar uma forma de um tutorial que seja pensado de maneira que se quando começa a jogar aprenda-se o jogo enquanto se se joga o que também facilita muito aquela ideia que os videojogos têm que é nos videojogos a maior parte das pessoas não tem problema nenhum em experimentar de manhã experimentam jogo tarde experimentou outro à noite experimentou outro e está a jogar 3 ou 4 ou 5 ou 6 jogos diferentes mas quando joga os RPGs é aquilo é aquilo é aquilo e tem muitas dificuldades em experimentar uma coisa diferente e em parte é porque se calhar a partida não é assim tão divertido para muitas pessoas quer dizer isso eu sei que nós aqui nós achamos divertido aprender coisas novas mas para muita gente não é muita gente não gosta de aprender acha que aprender é sempre aborrecida aprender é sempre chato não querem aprender é difícil a gente tem dificuldades faz as coisas mal e por isso um tutorial para os RPGs ou para qualquer outro tipo de jogos acho que é uma coisa boa aliás eu e fazemos um bocadinho de publicidade que eu e o João tentamos fazer isso justamente com o Shinigami que o que o Max também já experimentou que é menos o próprio jogo está pensado para se aprender a jogar passa-passo e introduzindo as regras à medida que se vai jogando é eu acho que acho que mais RPGs devem tentar fazer isso por acaso não tivemos muito feedback para o processo se resulta mesmo naquela forma para já do que eu tenho visto assim diretamente comigo tem funcionado pronto ok ok tem que tem que sair com o outro lado eu por acaso estava a falar isso do do de jogar com toda a sua experiência jogar o RPG acaba de ser uma experiência mais formal de jogo porque tu basicamente um jogo eletrônico tens muita facilidade de voltar casualmente a ele e estava a pensar que cada vez mais os jogos online tem isso também porque tu se for um jogo multipoeira online podes entrar em si quando quiser está bem podes de vez em quando ter que juntar em grupos mas cada vez é mais casual e até tens os jogos cooperativos agora que é fácil que começaste a juntar e a jogar portanto cada vez o até os jogos deixam de ser aquela experiência só de single player do único jogador e começam a ser mais os grupos só que ainda falta um bocadinho com coesão no que se diz respeito à história por exemplo um dos jogos que desbrovou agora um caminho que eu também já experimentei é o Guild Wars 2 o Guild Wars 2 tem aquela ideia dos eventos que tu podes juntar e realmente é muito mais construtivo do que os outros jogos de multipoeira online mas acontece um bocado aquela coisa naqueles dois trinta segundos por um minuto fazes parte daquela história daquele ataque mas é sim que toda a gente fé todo o homem fé em deus é tipo ah o que é que está a acontecer uma coisa é vamos todos é vamos todos ahhh vamos a dizer vai e tipo e realmente estás juntamente mas ahhh não há narrativa mas está bem ok está bem eu hoje vou-vos dizer que temos montes de comentários aqui no stream para quem estava a dizer que não havia comentários nós vamos podíamos agora dar uma vista de olhos neles eu também tenho a ir a uma ideia desta vez que queria mais comentar com vocês mas não queriam pensar mas vai ser insincrona coisas que nós falámos há bocado e depois as pessoas estão a comentar eu vou tentar seguir por hora eu vou tentar seguir por hora eu vou tentar seguir por hora desculpe-me se eu não falarem todos eu ouço todos os comentários vou tentar ver se conseguimos apanhar aqui uma uma boa onda bem o m 4LK1E eu não sei quem é mas tem um nome engraçado diz que acho que por um lado perde-se muito na liberdade de interação vocês acham que a construção pelo interação é uma troca válida bem eu não sei se que era relativamente a que os os jogos de computador com os npcs que nós falámos há bocado da ideia dos npcs seriam ou ele está comparando os jogos de computador com o rpg em si né que teoricamente você teria mais mais liberdade mesmo que tu estejas não inserido no jogo de mundo aberto e onde a jogada estão o tal Skyrim o tal o tal já parece que é sim um jogo qualquer não mas é um bom jogo tu notas que estás quase imerso porque alguém também referia a cerca de emoção como é importante o mundo bastante interessante nos rpg's computador é em emissão e tu notas sempre que estás naquele mundo imerso e no outro dia comentei uma coisa que é que era pronto mas isso era uma questão de setembro os livros que havia livros por todo lado no Skyrim e o que eu imaginava a sociedade toda menor bastante rústica 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 e pegada à tradição oral e contar os feitos dos salões depois é um livro por todo lado mas pronto rústica acho que há pessoas que já leram mais no Skyrim do que lá fora eu acho a comparação um pouquinho injusta eu acho que as vezes no rpg eu não sei comparar exatamente se tem ou mais ou menos liberdade um em relação ao outro 100% eu não sei mas eu acho que o rpg tem um pouco menos de liberdade do que as pessoas costumam imaginar ele tem diversos limitadores que as vezes passam desapercebidos tem os mais óbvios tem o limitador do sistema tem o limitador da ambientação tem o limitador do narrador que vai delimitar que tipo de história vai ser contado que estilo, o que vai acontecer tem os limites que o grupo que se juntou para jogar estabelecem ali mesmo tacitamente não é isso aqui o limite o jogo não pode você não pode fazer qualquer coisa aquele grupo de repente pode rejeitar se você tiver umas ideias muito diferentes as pessoas vão te rejeitar daquele grupo ali tem uma série de limitadores que não estão ligados necessariamente com a teoria até como seria aquele jogo ali que eu acho que as pessoas deixam passar um pouquinho desapercebido o estado do humor não é? sim também há paredes invisíveis nas mesas de jogo de rpg nós é que se calhar não notamos porque queremos para isso ser mais orgânica se calhar a tal experiência de jogar o jogo em single player e querer fugir do mapa principal e reparar que aquilo afinal tem muros por todo lado mas não conseguimos fugir mas se calhar organicamente vai-se fundando os limites de que é que as pessoas querem explorar ou ir por aqui ou por ali e se calhar não se nota tanto isto bem então continuamos sim não é tanto uma parede eu por acaso eu é uma das coisas que se calhar também posso fazer uma pequena publicidade que este mês eu estive numa com uma foto com uma turma de de curso do curso de design de jogos digitais e está a gravação disponível no mundo o caso do assinador e uma das coisas que eu falei que que me lembrei lá na altura que tem a ver com isto como a que está a dizer às vezes na época a pessoas fazem publicidade aos rpgs começando por dizer é um jogo em que pode fazer qualquer coisa e não é verdade isso é mentira isso é isso é mentir o que eu noto é que os rpgs têm uma coisa que os jogos computadores videojogos não têm que é a procura de uma experiência única porque eles não são eles não funcionam a partir de uma máquina que está de forma indireta é só a transmitir aquilo que está já feito brevemente e a funcionar à base de eletricidade não é os rpgs funcionam com o convívio a conversa entre as pessoas que estão lá naquele momento e à semelhança do que acontecia com aquilo que estava a dizer o joão mariano supostamente da sociedade nórdica de skyrim da tradição oral em que à volta da fogueira tudo dependia de quem estava lá presente e a história é diferente consoante quem lá está e isso quando é contada é sempre diferente por causa das pessoas que estão lá eu não diria que há propriamente limites o que há é a história é aquela que se pode contar com as pessoas que lá estão não é outra porque também não estão lá outras pessoas estão estas que gostam destas coisas que não percebem umas coisas mas percebem outras que gostam mais daquelas mas não gostam daquelas então tu tu exploras o que é que as pessoas à tua volta gostam que ideias aquelas têm não é bem o limite porque tu nunca serás capaz de no tempo de uma sessão conhecer tudo o que seria possível aquele grupo conseguir imaginar mas naquele momento digamos é isso é dentro daquele momento aquelas quatro horas duas horas três horas o que é que nós juntos nos vem à cabeça e isso é limitado mas também é ilimitado ao mesmo tempo é infinito mas é uma parcela uma fatiazinha de infinito por assim dizer já estamos a viajar no fim é 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 de fantasia tipo europeia, que é carregas uma vez no botão que de facto o personagem é assim, e ele dá-te role de informação sobre o estado dele, o que é que ele quer fazer com ele, da guerra, e blá blá blá, e depois comparava isso com o Dark Souls, que é exatamente o contrário, aquilo é minimalista ao máximo, difícil, mas de minimalista não sabes quase nada do sédio, mas está lá tudo, nos detalhes, nos vitrais, no aspecto dos monstros, e tu isso também pode acontecer um bocado nos RPGs de mesa, tu tens alguns tipos de campanhas, e jogos que possibilitam e se incentivam, ou detalhe, ou world competing, building, a criação, motivações de todos os NPCs, e então são outros jogos que fundamentam essa ideia de dar só uma centelha, dar só um vislumbre do que é que pode ser, e depois ir desperdinchendo, à medida que vai expurando, então eu estava aí a, agora fizeste-te lembrar isso, não sei por ti, mas bom, não sei se vocês têm a impressão se já jogaram os dois ou não, ainda não, nenhum dos dois. Eu joguei só um pouco do Skyrim, também, assim, eu não sou muito, eu preciso ter experiência assim, com outras pessoas jogando pra mim, sabe, pra me distrair mais, assim, mas eu gosto da riqueza, da narrativa, assim, uma curiosidade muito grande que eu tinha com o Skyrim, a maneira como ele introduz os personagens no início, são diversas técnicas de coisas que quando a gente tá lendo, a gente também encontra aquilo sobre os RPGs, no início, como ele não mostra o rosto do personagem com quem você vai jogar, né, pra que você se identifique com ele, e aí as pessoas que vão dizendo quem você é, até que, finalmente, você, quando alguém pergunta, faz a pergunta final, você diz, não, eu sou essa pessoa, é tudo muito bem, o tutorial, né, tudo bem bolado, muito inteligente, muito interessante, cara. O Bruno Pereira também estava a comentar sobre a origem dos RPGs, porque nós começámos a falar isso um bocadinho no início da emissão, ele está a dizer que a maioria dos computadores RPGs clássicos usavam, inclusivamente, o ruleset do EDI só recentemente, nos últimos anos, é que muitos RPGs de computador ou de vídeo começaram a usar sistemas deles próprios. Por acaso, no início, no início não se dava tantíssimo, porque acho que nos primórdios jogos dos computadores, é que houve assim uma separação entre o jogo de exploração, que é um modo legítimo do D&D, e o jogo mais nesta onda da simulação e tudo mais. E depois, aqui para a frente, nos comentários, o Koshis, é Koshis, tudo bem? Diz que para boa parte da indústria dos videogames, do RPG é a evolução de skills, e isso é uma das razões, é, basicamente, traçaram a evolução dos skills e o crescimento com boa experiência, dos jogos de RPG para os videojogos. E isso é uma das coisas que eu tenho uma relação estranha com os RPGs de computador. Eu prefiro mais o RPG de mesa do computador, porque muitas vezes a imersão é interessante, mas o sistema baseia-se muito no sistema das skills e na evolução da personagem, e não tanto nas outras coisas que eu gosto de fazer na RPG de mesa, que é ter mais interação, mais criação, mais input. Por acaso é engraçado, que está muito baseado nisso dos skills, e agora até jogos multiplayer têm skills, mesmo que sejam 4% shooters, têm mais skills, e têm uma evolução, e têm uns... É, é que assim como nos RPGs e em qualquer outra mídia, onde o mainstream vai, é, é, Ricardo falava das pessoas abertas a experimentar outras coisas, talvez um pouco, um pouquinho mais, assim, nos jogos de videogame, mas nem tanto, assim, os jogos começam a se parecer muito, como você está dizendo, porque quando um jogo grande faz sucesso, aquelas características dele começam a ser replicadas pelos outros durante uma temporada, assim, e isso vai, né? Isso também acontece com os RPGs de mesa, né? Os RPGs de mesa também acontece a mesma coisa com os nossos, mas tem muitas coisas semelhantes, assim, você falou do Baldur's Gate, estavam relançando agora há pouco, né, para os tablets, o Baldur's Gate, se você entrar no que está até agora, tem o Pathfinder, né, tendo a sua campanha para fazer um jogo, um MMO, né, as coisas estão muito juntas. Não sei se vocês sabem, a história do Pathfinder, é meio-me-lo, porque é basicamente o Ryan M.C., que é uma figura polémica no RPG, há muitas figuras polémicas, né, e, sem querer, somos altos polémicos, não sei lá, é, para as vezes porque é, isso daqui é bom. E, então, o Ryan M.C., acho que teve umas questões polémicas, basicamente ele foi o diretor de marketing de CCP, que é a empresa que tem o, ficou com o World of Dark, assim, o White Plox, não sei o quê, Então o engraçado é que ele fez um kickstarter para desenvolver a tech demo do MMO do Pathfinder e conseguiu não sei quantos 200 mil dólares e agora fez o outro kickstarter para financiar com um milhão de dólares o MMO do Pathfinder que ele quer que seja uma espécie de o que o Evo Online é para a fantasia, ele quer que o Pathfinder MMO também seja tipo o MMO do tipo que eles são um cliente da ativa e de histórias do que os outros jogadores através dos jogadores o que está em prêmio porque eu não sabia que o Pathfinder era sobre isso eu pensava que era sobre aventuras, exploração não pensava que era assim, pronto, dentro do ADN do D&D do D&D, seria um jogo de aventura, tiroides, lutar contra monstros ser muito bom nisso de explorar aquele ambiente mas não tanto de de player versus player, fações não por acaso fiquei curioso com isso sim, isso também é outra tendência nos RPGs além daquilo que o Kochi estava assinalado os skills é tendência para pensar nos RPGs necessariamente como esse formato de sandbox que também acontece no caso do Skyrim que não é de facto aquilo que acontece connosco nos RPGs porque tem uma preocupação muito maior em recriar um mundo qualquer onde podes fazer qualquer coisa mas que não tem propriamente grande, não tem história à partida a não ser aquela que possa surgir dependendo daquilo que está disponível no mundo, é como tu jogares Minecraft não tem assim propriamente história a não ser uma história de exploração da aventura, de medo da noite mas é muito, muito, muito simples nesses pormenores é que se nota uma certa potencial de história mas lá está, é mais preocupada em aquilo que também os RPGs nos computadores fazem muito bem que é tentar simular esse mundo fantástico a nível da história eu ainda acho que os melhores a fazê-lo apesar de que com muita infelizmente agora foram comprados pela electronic cards pela EA que é a Bioware justamente porque muitas vezes a além das as que eles não são provavelmente uma forma de de ser um RPG mas a forma de tentar fazer uma história que não seja só exposição carregar lá no botão e ou ler o livro é fazer outra vez de empresas em santos interessantes que é uma coisa que acontece em alguns os jogos em que basicamente tens uma conversa e como é como um NPC e notas que em diferentes momentos da história com só daquilo que foi conhecido acontecendo essas páginas vão evoluindo elas têm conflito elas têm mudança elas elas mudam elas são interessantes por outro lado muitas vezes o que acontece é que a personagem com que tu jogas nos nos RPGs de computador é um bocado zero quer dizer não existe não tem personalidade se calhar às vezes nem sequer fala não tem voz às vezes nem podes customizar às vezes nem podes dizer nada é quase como se fosse um peão que anda pelo pelo mundo e uma coisa que o ano que é uma forma no fundo do dos dos autoprojetar na na casa de conquistar a jogar mas uma coisa que a bairro era então faz muito bem é que na relação que tu a partir desta vez uma uma mensagem neutra no ano muito nada a definir a cerca de ti mas pela rosa que os outros desenvolves com os pais que são interessantes dos NPCs pelas respostas que tu dás o que é pela forma como tu desenvolves essa relação com este ou com aquele tu começas a definir algo acerca de ti próprio ou seja não é só exposição há personagens interessantes NPCs interessantes e não é só a tua personagem um peão que não faz nada que não interage com nada porque as tuas escolhas nas relações fazem a diferença isso acho que é uma boa maneira que os autobus tenham de um postado de aproveitarem que os atores fazem quase serem no rpg de facto no computador e de certo modo tu descobres o teu personagem que é que o que tu estás a criar durante o jogo não é o que eu quero dizer que eu mas efetivo um pouco mas que é para o meio do jogo se calhar eu também tenho um problema nunca acabo os jogos não sei como é que é que é com vocês eu acho que nunca acabo os jogos é poucos são os que eu quero então eu noto isso que essas escolhas que tu fazes estás a jogar o personagem porque também acontece muito aquela coisa que eu costumo referir também às vezes que é tu fazes os backgrounds tu fazes o tutorial de personagens há pessoas que gostam de escrever páginas em páginas do jogo do background do personagem que vão jogar no jogo eu há uns tempos para cá já há um ano ou mais não sei eu gosto é de jogar o meu background durante a sessão de jogo eu de tomar decisões não é que ele seja uma folha em branco em que depois me atrapalha tomar decisões é vou tomar decisões e vou deixar coisas em aberto e depois vou criando e descobrindo e explorando o que é que a personagem faz e realmente eles no... eles no... na BioWare fazem um pouco isso fazem um pouco isso tens um historial todo do universo e tudo mais mas não a personagem dá para ir completando não é tão minimalista como noutros jogos há outros jogos que tu... pronto lá está o tal Dark Souls nem sabe nem faz muita diferença quem é que tu és? as tipo uma armadura, né? tipo uma criação quase, uma armadura mas há realmente os do BioWare permitem mais isso realmente outra coisa que eu pensei que foi descrita e foi a razão deste termos feito também este tema do... deste o Donatas ao vivo porque eu também tenho um grande problema com ideias para ter mas portanto só esteja aí ouvir, manda ideias para ter a vontade de tudo, a gente escuta tudo tudo até que o jogo não deve ser pronunciado porque agora há uma versão italiana e então não vamos falar não vamos falar não vamos falar não vamos falar vamos falar é foi porque eu li um artigo da Rocket Paper Shotgun deve ser o blog ou portal de jogos de computador videogames com o nome de Rocket Paper Shotgun que era o como o autor de esse artigo gostava de jogar jogos como ou estava a gostar de jogar jogos como o novo ex-com e um jogo chamado FTL acho que sim numa campanha de financiamento coletivo e não são jogos mesmo mesmo difíceis são jogos difíceis são jogos difíceis são jogos difíceis mas não é aquela coisa de alguns jogos computador que tem tipo 3 mil vezes dificuldade depois há tipo dificuldade impossível difícil o que é que seja em que tudo é aumentado insuflado ou seja tu não é que o jogo em mecânicas as mecânicas sejam com mais complicadas ou mais difíceis de gerir não é os pontos de vida dos inimigos são maiores eles fazem muito mais dano e até de maneira quase artificial e então eu estava a dizer não eu gosto do jogo por exemplo do ex-com porque há sempre decisões difíceis a tua margem de sucesso é mesmo pequena e tu estás sempre a jogar com a vida dos membros do teu esquadrão e então eu tava estava isto foi o rocha da escola que tinha posto o artigo e depois comentei com ele é pá mas qual é que será o RPG por si com isto e eu tive a pensar não há jogos assim muito prestícios com isto é dd4 edição dd4 edição dd4 edição sim mas achas que está que este tipo de decisões de tipo de recursos em que estás mesmo ano no fio da navalha achas que o dd4 edição uma coisa que nós já falamos aqui é a das regras fortes são aquelas regras que tu sabes quais são e aproveitamos e elas não estão lá pra você não estão lá para você o que a regras aérea precisa de se divertir então a regras não vai ser assim porque se ela ela é suposto ter sete pontos devido ao monstro mas eu não estou a divertir por isso o mostro agora já só que só tem três pontos de vida as coisas desse ano é de de quarta edição eu conheço aqui no porto as pessoas que jogam de facto assim aliás as campanhas de quarta edição que nós chegamos aqui no porto do que eu sei são jogadas quase sempre com um nível máximo de dificuldade tipo muitos cinco níveis acima dos dos jogadores que é para dar esse desafio que estamos a entrar com as pessoas estão tão tão treinados que mas entramos naquela tipo de dificuldade que eu digo que é tipo a dificuldade de insuflar da artificial né eu estou a aumentar se calhar um não é por um monstro mais difícil é isso que realmente existe em uma diferença eu estava a pensar no jogo mas eu vi o que eu quando sugiro e foi difícil se eu gostei de mandar a ideia para lá de que o Durance aquele jogo do Jason Morningstar seria algo nessa onda de ser mais difícil agora estás a falar e estou a pensar será que as primeiras edições da ideia também te davam essa dificuldade em que tu não sei eu não sei acho que as primeiras eram só desbalanceadas porque ninguém prestava atenção no... tudo maluco assim na quarta edição eu tenho uma impressão contrária de que ela é mais naquela onda dos jogos que tem que ser fácil e que tudo é porque pode acontecer isso que Ricardo está falando mas se você pega o livro dos mestres e tudo ele tenta já está tudo tão calculado que ele vai dizer para você olha para um grupo com essa quantidade de pessoas nesse determinado nível você deve usar essa quantidade de monstrinhos com esses níveis aqui para que o combate seja balanceado já está tudo ali para que a coisa aconteça bem assim né do jeito que é esperado que não fique difícil demais nem fácil demais teoricamente assim mas eu não sei eu não sou nenhum especialista né mas acho que faz falta faz falta assim esses jogos difíceis e virem esses jogos com RPG mesmo que eles tenham eu não sei eu não sei cara porque são estilos de jogos quando a gente está falando dessa dificuldade nós estamos falando de um estilo específico de jogo que é a dificuldade de vencer aquele desafio nem todos nem todos os RPGs tem esse tipo de tem outros problemas a serem resolvidos em outros temas né mas por exemplo no caso desse do FTL o FTL é um jogo sobre comandar de uma nave e tens que comandar a equipa toda da nave não é necessariamente uma questão de sobrevivência de conflito físico também o há mas é uma questão de gestão de recursos é como por exemplo tu seres o comandante da Battlestar Galáctica e tu sabes que aqueles recursos aquela comida aquela água aquilo não vai dar para sempre mas tens que tomar decisões difíceis não sei se há muitos jogos de RPG era uma influência engraçada é interessante vou anotar aqui para o faça você mesmo 2013 tem aqui que estava a dizer eu já não me lembro bem estou aqui a dar uma vista de olhos que diz que exatamente foi o Diego Staret diz que os jogos de vídeo são ótimas premissas para a gente desenvolver nos RPGs de mesa temos que estar sempre do olho cada vez eu vi um filme ou qualquer que tem que aproveitar que eu também acho que é eu tenho que dizer e não 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 sermos se calhar tão estancos no que são os RPGs de mesa e qual são a tradição que eles têm que estar a jogar agora podemos dar uma vista dos outros tipos de jogos só como também já faz um bocadinho com os jogos tabuleiro e até se se pensar em trazer os tais recursos estangíveis e até a noção tática das peças de jogo e três esportes e tudo mais se cá podemos ver outros tipos de jogos outros tipos de interações lúdicas que se pode ter com as pessoas para aprender para os RPGs bem vou dar aqui mais uma lista de olhos nos comentários hoje temos muitos comentários e está tipo uma conversa paralela nos comentários o que é espetacular quer dizer que já ganhamos o vídeo eles devem ter notado que nós não sabíamos nada sobre esse assunto será? vamos conversar entre nós aqui vamos falar com quem sabe vamos falar com quem sabe isso acontece esparter é é é há uma certa traseira e por que eu estou a sair do que aparece aqui neste neste sistema aqui no no o andalto porque se está em quem quiser fazer um engalto enelto box tem uma coisa chamada como onda e é que o pressão este encontros que fazem o que é a hora na hora eu posso dar aqui um comentário que é já com a gente que estava a para chamar a atenção para o é de você é resistência que o jogo está a desenvolver que ele é justamente ser difícil e que é que vocês tenham muito com que se preocupar isso também será justamente uma ideia que o jogo está tentando desenvolver como com esta crise e eu o melhor jogo que peço com isso que você pode jogar e se tem uma capa muito bonita eu vi eu vi o teste da capa nova e uma ficha de personagem também muito bonita muito boa exato tem outras coisas cara que eu vejo assim de semelhança não só nos jogos em si mas na maneira como o mercado e como o comportamento dos desenvolvedores se apresenta assim também tem um nicho indie entre os jogos de videogame e isso também foi possibilitado ultimamente por causa do barateamento das tecnologias do mesmo jeito que está acontecendo com os rpgs fica mais fácil de você interagir com aquelas coisas mais barato e as pessoas começam a fazer aquilo ali sozinho os indies como todos os indies em todas as coisas todas as mídias são mais tem mais experimentos e surgem coisas super criativas assim ali também e eu noto essas semelhanças assim também sim sim por exemplo aqui o bruno estava a falar dos roguelikes que é aquele estilo tipo fio o outro o 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 mas há algo é que são espectaculares o mais que se acha que o o porto dos visados e tudo mais e o que se manda também por causa da sua manhã que já há gente que faz cenários com os outros jogarem no minecraft claro sei lá nos montes e montes e montes mesmo portanto pode explorar as questões do outro que o jogo é tão minimalista mas temos ferramentas pode criar mapas de cenários com os outros jogarem não é só criar réplicas em termos gigantes do o custo de computadores do minecraft após a manhã de manhã de manhã de manhã que é que joga uma empresa que o mundo vai explodir quando isso é na sala de marcar de banca vai ter tudo como é que vai ver o mundo como é que chama-se é que o mundo tem que ser que vai ver uma singularidade e são os outros eu queria deixar desejo para que dos dos videogames eu quero com sim para é que ser já tinha falado isso no no twitter quero nos tempos uma ideia muito boa uma ideia muito boa que é o que falta mas nós temos o travestro rpg não é não é só que há pelo menos duas coisas que eu queria do dos time uma é terá que o formato é que seja qual o qual a força de pdf seja povo seja o que for preciso que seja esteja disponível no computador no tablo com telemóvel o rpg que nós compramos e sempre que eu faço login no sim ele atualiza o rpg que eu comprei para a versão propósito mais recente deixamos ter aquela coisa quando sai saiu e depois se houver alguma gralha tá 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 lá a gralha não aquilo sai depois vai sempre fazendo atualização e aí sai a versão 1.3 1.4 e tu tens sempre digitalmente a versão melhor daquele rpg que vai sendo atualizada é isso e a parte não é isso e depois traduções também que o disponível na moda também tudo disponível e depois também a parte social que até ou a a amazon ea e outros que têm a leitores de de vida também já fazem isso que é vêem aquilo que é que tu já leste quantas partes é que tu já leste onde é que vais e recomenda um outros rpg's assim que poder estar a ler e aparece a tal mensagem a dizer mais vinte ou trinta dos seus amigos também estão a ler rpg's este vai na página 20 este vai na página 30 este vai na mesma página que tu queres falar com ele se é tu estás aí que é que tu vais ah não sei o que sei o que já as a cartas para ti é isso também se convive um pouco controlar os jogadores que dizem que eu não lê as regras mas não lê então ele aparece lá leu página 1 tu compras a cópia do jogo que tipo promocional que dá para distribuir para o jogo com o conjunto só eu não preciso mais reduzido que é que o jogo de que eu comprei o livro com o rpg o jogo e depois faz mesmo ver onde é que o tal do rpg o rpg os outros rg o rpg 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 para as pessoas e as pessoas diziam ajudou a procurar os erros e a solucionar e tudo mais assim realmente é espetacular mas eu gostava de uma plataforma dessas distribuição e para isso das traduções era mesmo espetacular porto podia estar a trabalhar com várias traduções ao mesmo tempo aí, como ainda não há um formato que tenha esse potencial de diagramação e dos gráficos era regredir um bocadinho para aquele tipo de texto de RPG que não tem quase design gráfico não tinha de voltar um bocado atrás tanto que, por exemplo, os criadores do Dungeon World e diagramaram ou pelo que escreveram o texto do jogo em XML, acho eu foi-se uma coisa tipo só com... eu nem sei como é que se chama-se aquelas marcas gráficas que eles usam ah, e dentes ou blá 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 e eu sei que pessoal que diagrama logo diretamente nos programas, não sei... não era... havia um programa qualquer que fazia logo direto escrevia diretamente no grupo no programa que servem fazer de agravação sim ao lucraina, lucraina... escreve diretamente no indesign então, Marcos, qual é a ideia de desejo? o desejo de 2012 quase fim do mundo que tu tens para os jogos com o jogo de RPG que tem a ver com os jogos computador qual é o teu jogo que queres ver com o jogo de influência, não sei... se eu conseguir no próximo ano ler ou jogar metade dos jogos e que eu tô... interessado aqui eu já vou estar satisfeito eu gostei bastante da ideia do... do... do Steam que... que... eu tô... tem muitas possibilidades interessantes com esses e-reads e tudo mas eu acho que seria já assunto para um outro... né... ludonautas aqui... poderíamos discutir eu também... além disso... do... do... da maneira do mercado e tudo eu também vejo... é... semelhança entre os criadores de jogos não sei aí em Portugal aqui no Brasil, nos outros lugares do mundo talvez também tenha tido um pouquinho mais de coisa, mas nem tanto só há muito pouco tempo que eu vejo surgir uma... uma... é... escolas com cursos formais para game design a maioria do pessoal eles são... vem de outras áreas, são autodidatas e... assim como acontece nos RPGs vão juntando, trazendo conhecimentos daqui de outras áreas e... juntam aquilo ali... e... 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 põem aquilo à disposição para criação... dos jogos E... e... eu também queria saber de Ricardo o que é que ele achou lá, quando eu estava conversando com... com o pessoal da... 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 da escola se é que teve essa diferença... é... você conversa com muitas pessoas que... 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 que estão no meio do RPG assim... e se você notou uma... é... uma diferença assim na... 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 quanto a eles, né... e já não sei se o curso lá era para jogos geral oeste mais com mas volta para para videogames que é o que eu vejo que o curso que os chamas temos jogos digitais é mesmo só para os digitais até eles têm os apapê nem programação aprendem design gráfico e assim é para prender tudo é mesmo pensado para fazer para fazer jogos o meu e o que esteve a conversar com eles e nós é que eu gostava de dizer nós temos grande parte dos membros de interesses também vemos os membros filmes gostamos de mesmos animos e e em relação a contar boas histórias que é muito daquilo que o que chama pessoas para jogar querendo nos jogos de computador que nos RPGs as questões são as mesmas como é que se faz uma boa personagem como é que se estrutura como é que se marca o ritmo de uma história que seja interessante tudo isso vamos sempre dar ao mesmo uma coisa que o que o é acho que também não os que os apeses podem podem aprender todos os videogames e que também vai ainda dessa dessas conversas que eu tive com a turma do da 10 act que eu mando aqui o tamanho um abraço é que o que eu estava a falar também dos jogos que estavam a fazer e por acaso é uma coisa que não nos RPGs poucas vezes valorizamos mas que nos jogos computador é muito importante que é é o que o que o que fazer é como é que é é usado a o fato o falhanço a a morte da personagem durante o jogo o 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